Passos sincronizados, outros nem tanto. Mas isso é um mero detalhe. O que vale aqui é mostrar o que sabem fazer. A Mostra de Dança da Univates é um espaço de incentivo à cultura. Os grupos com os quais a gente contata sentem isso, essa falta talvez de incentivo ou de locais para se apresentarem. Então é justamente esse o nosso objetivo ao realizar a Mostra. Abrir um espaço para que essas escolas possam desenvolver mais o seu trabalho e também mostrar. Porque não é suficiente o jovem, o adolescente, o adulto, enfim, ter um local para fazer a aula, mas ele também precisa de um local onde ele possa mostrar tudo isso que ele está desenvolvendo. Incentivo de entidades como a Univates e também dos pais. A Karina apoia a filha Luísa, que dança balé há um ano. Eu acho muito importante porque ela aprendeu muita coisa, né? Postura, ela é bem dedicada à dança. Ela passou a gostar mais dela mesmo, sabe? O corpo dela passou a mudar um pouco, ela era um pouquinho mais cheinha e depois começou a dançar. Ela gosta muito. Eu tive ideia de dançar e aí eu fiz uma vez e adorei. E tu acha que tu dança bem? Eu acho. A Luísa teve a oportunidade de se apresentar no palco do Teatro da Univates, que passou a sediar o evento a partir dessa edição. Com todas as condições técnicas que são utilizadas pelos grupos profissionais que se apresentam aqui, também hoje esses grupos das escolas, grupos que estão iniciando, estão usufruindo dessa mesma estrutura. Durante a tarde, 29 números da categoria infantil foram apresentados. À noite, outros 24 sobem ao palco, dessa vez da categoria juvenil adulto. O evento reinicia logo mais às 7h30 da noite e a entrada é de graça.